Está a ser deixado do governo o estudo de um projeto para mandar para a Assembleia para tirar a exigência do plebiscito para a privatização das estatais da Rússia. Por que eles querem fazer isso? Porque eles têm medo de no plebiscito se exporem e perder para a população da Rússia não ter casa e pegar o Dom Sul, a CE, a Constituição e a Assembleia Estatais. Portanto, nós temos que ficar atentos. A gente sabe que no Acordo Nacional da Dívida dos Estados, um dos itens é alienar as estatais dos estados, os ativos do Estado para adquirir a dívida. Portanto, não está descartada a possibilidade de eles querem entregar novamente, como quiser, na época do brito, o patrimônio público caúcho. E a gente sabe da importância desse banco que tem 88 anos. O Banco Sul, ele é importante para o governo sair da crise e não vai vendendo bem. Um exemplo disso é que em 2006, a governadora Lieta perdeu 43% das ações desse banco. Rendeu para o Estado 1.200.000. De 2006 para cá, só dos 56 que sobraram, o Estado já levou mais de 2 bilhões de dividendos. Portanto, se ainda tiver que 99%, teria levado mais de 4 bilhões de dividendos. Ou se ainda o Estado está perdendo dinheiro com a entrega das ações em 2006. E nós não vamos permitir que isso aconteça novamente. Por isso, no meio da nossa Grécia Nacional dos Bancários, da nossa campanha estadalheal, nós vimos hoje esse dia importante. O dia 12 de setembro, dia do alimento do AQP, o ano do Banco Sul. Nós vamos comer um bolo, sim, mas não é só para comemorar. Nós vamos comer um bolo, mas é um bolo da resistência. Um bolo para o bancário de bancária do Banco Sul e dos demais bancos. Dizer que nós estamos na luta e que nós vamos defender esse banco. Por isso, vivos 88 anos do Banco Sul, vivos colegas do Banco Sul, vivos patrimônio do São Caúcho e vamos na luta. Vamos abraçar esse banco, vamos mostrar que esse patrimônio é do povo caúcho. E nós não vamos pegar. Atenção, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, chegamos! É o feliz aniversário do Banco Sul, é o feliz aniversário do mundo de luta, muita volta dos gaúchos e defesa do patrimônio público, de todo gaúcho, de toda gaúcha. Atenção, oito, sete, seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, chegamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL